oi galera do youtube aqui estou mostrando a vocês como se instalar duas tomadas certo? estará uma e as duas juntas então eu uso esse esquema para poder instalar para duas tomadas então se você está gostando do vídeo se inscreva no canal dá um like certo? e tome o sininho que vocês recebem mais vídeos para vocês aprenderem a fazer as peças certinhas beleza? ai galera, essa outra aqui ó, apertei aqui então aqui já tinha tudo cortadinho já para tentar já fiz esse primeiro passo aqui já cortei tudo no mesmo tamanho aqui os cabinhos beleza? então vou pôr isso aqui ó é o terra o terra também é verde, se essa é a marma, o terra tem que ser verde não vem da moda não, não pôr da cor ruim que a pessoa não entende então, vou pôr aqui o verde com verde, que é o terra encaixar ele aqui, encaixei, vou apertar ele aqui soltou gente ó, soltou, barbatinha é o fio dois e meio, ele é meio grossinho, ele é o cabo né, o cabo dois e meio aí, se fosse fio, ele tinha um, uma emissora no fio né, mas quando é, quando cabinho, cabo dois e meio aqui, é o sólido né, esse é fluxivo, agora é fluxivo que faz estaqueção a corna através do sólido mais, a corna tá firminha ó, vou pôr o neutro, o azul é o neutro, isso aqui é 110 a ligação aqui galera, 110 então, eu uso o colorido, o certinho de uma da norma, é o azul é o neutro, o verde é o terra e o amarelo é a fase, a fase tem, pode ser qualquer cor, pode ser vermelho, branco, preto mais a, o, o terra e o neutro, não pode ser de outra cor, tem que ser a cor dele mesmo é azul, azul é neutro e verde é terra, então galera, tá instalado a tomada, certo? tá instalado o fio, então é esse procedimento, tá ok? até o próximo vídeo, tá bom galera?